E as mulheres que trabalham na segurança pública de Sergipe realizaram o primeiro seminário para a categoria feminina com o título Mulheres, Segurança Pública e Direitos Humanos. O evento serviu para capacitar e debater temas com essas profissionais tão importantes para a segurança do estado de Sergipe. A gente está diante de um grupo de mulheres que ousaram adentrar numa seara historicamente masculina, que é exatamente a segurança pública. E o fazem com maestria, tem provado isso no seu dia a dia com profissionalismo e competência. E agora vamos falar sobre o Leão. Em 2013, mais trabalhadores brasileiros ficarão livres do desconto do imposto de renda na folha de pagamento. Quem ganha até R$ 1.710,78 ficará isento da declaração. Antes, só estava livre do imposto quem recebia até R$ 1.637,11. Voltamos daqui a pouquinho com mais um Boletim de Hora em Hora, Peripê.